E aí pessoal, tudo bem? Devanir aqui, tá? E hoje é mais um vídeo de eletrônica, onde a gente vai usar um driver de motor, no caso o ULN2003, tá? Ele aqui, a gente consegue ter sete saídas com ele, certo? Porém, o que acontece? A gente vai montar um sensor de nível de água, vamos colocar desse modo, né? Então aqui eu tenho, aqui é o fundo, né? Eu tenho um recipiente, no caso eu cortei, no caso eu cortei uma garrafa PET, então aqui é uma garrafa PET cortada, nada de demais. O próximo passo aqui é a gente começar a fazer já a alimentação. No meu caso, como eu estou longe da tomada, eu vou usar um Arduino Uno. Deixa eu pegar ele aqui, né? Vou utilizar um Arduino Uno para fazer a alimentação, certo? Então, sabendo disso, eu já vou fazer a alimentação. Vou colocar o jumper branco que eu tenho aqui no meu GND. Eu posso colocar, tanto faz, aqui direto já, no 6, ou alimentar a trilha. No caso, eu acho que vou colocar direto mesmo. No caso aqui, pessoal, no caso aqui, pessoal, o pino GND, ele é o oitavo pino, então na parte de baixo aqui vai ser o último pino aqui. Ok? O próximo é a alimentação positiva. No caso aqui, no caso da alimentação positiva, ele fica em paralelo com o meu GND. GND, é o último pino. Pronto. O restante, são tudo entradas e saídas, né? Sendo assim, por exemplo, assim, ó. Eu vou ter, então, do lado de baixo, né? Vamos colocar aqui o primeiro pino aqui, como o IN1, a entrada 1. Do outro lado, eu vou ter o ALT. Basicamente, do lado do GND vão ser todas as entradas. E do lado da carga positiva, vai ser as saídas, certo? Então, pensa comigo da seguinte forma. Vamos pensar comigo da seguinte forma. No meu caso, no nosso caso especificamente, é só pensar no CI como sendo um transistor NPN. Então, ele vai controlar a minha carga negativa. Vamos colocar desse modo, tá? Então, eu vou colocar, simplesmente, a saída do meu LED conectado... Aliás, desculpa. Eu vou conectar meu polo negativo do meu LED na minha saída do meu CI, certo? E vou colocar ali o positivo de frente, né? com a trilha positiva da minha portal board, pra ficar mais fácil. Pronto. Coloquei os três LEDs ali, na saída, tá? Então, agora eu vou começar a alimentar a minha entrada. Na minha entrada, basicamente, eu vou colocar os jumper conectados ali. E nada mais do que isso. Pessoal, então, aqui, o que acontece? Eu vou usar cabo de rede pra ficar mais fácil e ter mais distância também. Então, eu coloquei o primeiro cabo conectado na primeira entrada. Ali eu vou definir qual é a altura que eu quero. Então, o segundo cabo colocado, vamos para o terceiro. Desse terceiro cabo Ele tá junto aqui. Deixa eu só colocar isso aqui aqui dentro. Desse terceiro cabo tava também o positivo que eu ainda vou mandar pra lá, no caso, né? O positivo foi ligado agora. Eu só vou colocar um resistor pra proteger os meus LEDs. Aqui, então, o resistor. Então, agora eu vou colocar o Arduino conectado e vou ligar, então, gradualmente, a partir da inserção de água lá dentro. Então, vamos lá. Então, vamos lá.